Vamos fazer a apresentação melhor? Então vamos encerrar a apresentação melhor. Vamos fazer 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 a apresentação melhor. Mas dois filhos da igreja Ôi, ôi, um, mego Já, um, mego, né Tô, um, mego Ma, mego, um, mego Doi, um, mego, né oldest, um, mego O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Amém.